Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor e pastor Roberto Silva e para mim é uma alegria muito grande poder estar na sua companhia. Hoje eu quero iniciar, a partir dessa primeira aula, uma série de estudos, em especial tratando acerca da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Esta pergunta acerca do que significa a Bíblia, qual a importância da Bíblia, o que é a Bíblia, ou outra, nós estamos nos deparando exatamente com esta pergunta. E muitas dessas perguntas chegam até a minha pessoa para que eu possa, de forma muito singular, sintetizada, responder o que de fato realmente é a Bíblia. Mas eu queria me dirigir a você. Se alguém lhe perguntasse o que é a Bíblia, qual seria a sua resposta? Eu sei que, obviamente, você está olhando para mim, até realmente, assim, rindo da minha pergunta. Mas eu queria dizer a você o seguinte, essa pergunta se torna fácil de ser respondida quando nós estamos em um ambiente eclesiástico, em que todos nós aceitamos as Escrituras Sagradas, este livro aqui, com uma palavra de Deus revelada, de forma escrita. O fato é que, quando você está diante de um ambiente acadêmico, de grupos que professam outros credos, que têm um viés no olhar religioso, através do politeísmo, ou, de repente, você está diante de um ambiente de ateus, ou de um grupo de ateus, essa pergunta e a resposta, com certeza, não será satisfatória em respondê-la diante desses grupos. Se você responde para alguém que é um ateu, que a Bíblia é a palavra de Deus, você está respondendo para você mesmo, porque para outra pessoa que está lhe abordando, com certeza, não terá exatamente o mesmo significado que tem para você. Então, a partir daí, é que nós precisamos melhorar a nossa maneira de responder às indagações que nos são feitas todos os dias acerca das Escrituras Sagradas. E eu queria partir com você, a partir desta primeira aula, deste primeiro momento, em trazer algumas respostas dentro do mundo teológico, para que pudesse realmente, assim, facilitar a sua vida, quando você, porventura, venha a ser indagado do que significa a Bíblia. Eu queria iniciar partindo de três princípios elementares pelos quais a Bíblia se difere dos demais livros que existem ao nosso redor. Por exemplo, quando nós pegamos uma matéria de um jornal que está sendo veiculado exatamente no dia de hoje, trazendo notícias do mundo inteiro, notícias do mundo político, do mundo religioso, do mundo econômico, do mundo da criminalidade, enfim, são diversos conteúdos que aparentemente são relevantes para aquele momento, mas o fato é, o que me faz me diferenciar e olhar para este jornal e fazer com que ele seja diferente das Escrituras Sagradas, tendo em vista que amanhã, ao pegar este mesmo jornal, com essas matérias que foram veiculadas de forma relevante, elas não me interessam mais no dia seguinte, eu não tenho mais o prazer de ler todas aquelas matérias, e quando eu pego as Escrituras Sagradas, eu leio hoje, leio amanhã, leio no dia seguinte, daqui a um mês, daqui a um ano, ou vários anos, e cada vez mais que eu leio a Palavra de Deus, mais eu tenho, assim, a vontade de leí-la. Então, eis aí, uma das razões pelos quais você precisa, na sua resposta, saber dar essa diferença. E o que é que existe diferente, exatamente, nas Escrituras Sagradas, para que se possa ser diferente de um jornal, de uma revista, de um livro, que por mais que ele seja mais vendido no mundo inteiro, um best-seller, e, acima de tudo, o que é que esse livro não tem, que a Bíblia tem? Então, vamos iniciar a partir de um pensamento teológico, porque, com certeza, vai lhe ajudar muito a você desenvolver a sua resposta. Deus, quando ele revelou a sua Palavra, de forma escrita, ao qual nós temos aqui este livro, em que nós intitulamos como As Sagradas Escrituras, um compêndio de 66 livros, aonde nós temos 39 livros no Antigo Testamento e no Novo Testamento 27 livros, então, este livro, ele tem um princípio que Deus, assim, o incluiu, que nós chamamos da inspiração. Na verdade, Deus utilizou três princípios elementares para que a sua Palavra realmente pudesse ter essa veracidade da Palavra de Deus, daquele que assim o escreveu e o revelou, usando exatamente autores bíblicos para que pudesse realmente trazer verdades espirituais que estavam ocultas aos seus entendimentos. Então, veja bem, a primeira Palavra que nós podemos aqui defini-la como inspiração, como um dos critérios pelos quais Deus utilizou, inspiração vem exatamente de uma palavra grega que significa teos, peneustos, ou seja, sopro de Deus. Quando nós nos remetemos o nosso olhar para o livro do Gênesis, nós percebemos que lá em Gênesis, Deus, ao criar o homem, ao utilizar aquela matéria-prima, o barro, ao manusear aquele barro e ter feito exatamente aquilo que nós chamamos do boneco, de uma matéria-prima chamada o barro, do pó da terra, Deus soprou sobre aquele boneco e ali deu a ele o fôlego de vida. É uma palavra hebraica que se chama arua para expressar exatamente o sopro de Deus, aquilo que quando ele sopra e aonde sopra, quando não tinha vida passa a ter vida. Então, esta palavra do sopro de Deus que gera vida, nós, ao estarmos agora olhando para a palavra grega chamada teos, peneustos, ou seja, sopro de Deus, nós também aqui presenciamos esse sopro de Deus através da vida dos autores bíblicos para que eles pudessem realmente trazer revelações que estavam ocultas ao seu entendimento, à sua racionalidade. Então, veja bem, em primeiro lugar, a Bíblia, ela é a palavra de Deus porque ela contém a inspiração, ou seja, o sopro de Deus. Em segundo lugar, a Bíblia, ela é a palavra de Deus porque Deus utilizou o segundo critério, o segundo princípio que nós encontramos nenhuma revista, nenhum periódico, nenhuma dissertação, nenhuma tese de mestrado, em lugar nenhum, apenas nas Escrituras Sagradas, que é exatamente a iluminação. O que é a iluminação? A iluminação nós partimos também de um pressuposto de viés teológico, assim como também filosófico, para que possamos embasar exatamente a nossa resposta. E iluminação é quando o Espírito de Deus ilumina a nossa mente humana, a nossa racionalidade humana. Uma vez a nossa mente iluminada, ela ilumina a nossa alma, a nossa alma uma vez iluminada, ilumina o nosso corpo, nosso corpo uma vez iluminado, ilumina o mundo. Daí por que Jesus diz assim, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Isso significa dizer que jamais poderemos iluminar o mundo sem a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para nos iluminar a nossa mente, os nossos olhos, o nosso entendimento, a nossa boca, enfim. Eis aqui uma razão pela qual nós acreditamos que ela é a palavra de Deus, porque Deus assim o iluminou os escritores bíblicos, que foram aproximadamente 40 autores bíblicos, Deus os iluminou para que assim eles pudessem prescutar verdades espirituais que não estavam ao alcance da sua racionalidade. A prova disso é que lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, a Bíblia diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Então vejam que aquilo que estava oculto ao entendimento da racionalidade humana, só foi possível chegar a esse conhecimento de verdades espirituais a partir do momento que Deus iluminou a racionalidade, a razão humana. Então foi esse segundo processo pelo qual Deus utilizou para trazer iluminação à mente, ao coração, aos olhos, aos lábios dos aproximadamente 40 autores bíblicos. E por último, Deus utilizou outro princípio ao qual nós chamamos de revelação. O que significa revelação? Revelação é a ação supervisionadora do Espírito Santo e Deus na vida dos autores bíblicos para que eles não escrevessem nada em particular. Então vejam, se nós temos agora a ação supervisionadora do Espírito Santo e Deus para que os autores não escrevessem nada em particular, não que Deus tivesse desprezado a sua cultura, a cultura de cada um dos autores bíblicos, o seu viés de intelectualidade, mas acima de tudo estava ali a supervisão de Deus sobre a vida dos autores bíblicos através do Espírito Santo. Então, uma resposta que você poderia dar àqueles que questionam se a Bíblia é ou não a palavra de Deus, você poderia realmente trabalhar esses três princípios, princípios estes que são a inspiração, a iluminação e a revelação, que com certeza a sua resposta ou ela será satisfatória ou gerará no coração daqueles questionadores uma reflexão melhor e por fim deixará exatamente aquela semente de curiosidade no coração dos questionadores para pesquisarem mais acerca da resposta que você deu e não deu uma resposta simplesmente ela é a palavra de Deus, mas você trouxe agora um embasamento teológico profundo para justificar que ela é a palavra de Deus e se difere dos demais livros que existem ao nosso redor. E eu queria deixar com você uma palavra de Deus que se encontra em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 16 que diz assim Toda a escritura toda toda de Gênesis a Apocalipse toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão para a correção e para a educação na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então nós partimos desse princípio que toda a escritura sagrada ela é inspirada por Deus. Agora se você quiser embasar melhor também a sua resposta através de uma resposta mais simples você poderia dizer que por exemplo aqui na carta aos hebreus no capítulo primeiro da carta aos hebreus quando Deus nos mostra que Jesus também é o centro da inspiração de Deus ao nos revelar ele mesmo como a sua palavra palavra esta que nos alimenta que nos conforta que nos consola que nos ajuda que nos auxilia e que nos mostra o caminho da vida eterna da salvação então Jesus é o centro da bíblia Jesus é a própria palavra de Deus revelada como diz aqui em Hebreus capítulo 1 versículo 1 havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas nestes últimos dias nos falou pelo filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo então Jesus é a palavra de Deus revelada é essa palavra que nos alimenta a cada dia um forte abraço que Deus continue a te abençoar fortemente e eu gostaria de te pedir três coisas neste momento a primeira delas é que você pudesse aqui clicar aqui abaixo né pra curtir exatamente esse nosso vídeo essa nossa primeira aula segundo que você fizesse os seus comentários para que através dos seus comentários nós pudéssemos entender quais são as suas dificuldades e assim respondê-las em terceiro lugar eu gostaria que se você realmente achou relevante para você esta primeira aula e que de fato trouxe alguns elementos importantes que teriam ajudado a você compreender mais o que é a Bíblia eu peço que você também compartilhe para que outras pessoas também possam serem alcançadas e abençoadas também através deste conhecimento que está sendo deliberado através dessa aula então um forte abraço que Deus te abençoe um forte abraço do seu amigo professor o pastor Roberto Silva e vai